mas você vê já podia ficar pertinho é isso é um bandinho eu tenho vontade de aprender a tirar leite rapaz igual você está aí o leitinho está caindo você tira com a mão só você é inteligente aí você vai dar o bezerro que é leite novo aí fica tudo bom então está beleza na hora que limpar o leite eu vou tomar o leite dela e aí e aí e aí